Vem Minas Gerais, então vem comigo. Uma mulher morreu vítima de uma doença rara que afeta o sistema sanguíneo. Os familiares reclamam do Ministério da Saúde que havia parado de fornecer o medicamento que tratava a enfermidade. Quer ver? Comigo. Essa é a primeira vez que Ruth entra na casa onde morava a irmã, Margarete Maria Araújo Mendes. A mala que elas levaram para o hospital ainda não foi desfeita. Margarete morreu aos 45 anos no último dia 26 de fevereiro. Em 2012, ela foi diagnosticada com uma doença rara que não tem cura. A hemoglobinúria paroxística noturna HPN provoca uma mutação nas células-tronco e destrói os glóbulos vermelhos. O medicamento para conter os sintomas custa cerca de 20 mil reais por mês. Em 2013, a irmã de Ruth conseguiu na Justiça o direito de receber a medicação do Ministério da Saúde. Até meados de junho de 2017, ela recebeu esse medicamento regularmente. Levou uma vida normal, como qualquer um de nós, saudável. Porém, a partir daí, o Ministério da Saúde deixou de cumprir a decisão judicial. Margarete era membro de uma associação dos familiares e amigos portadores de doenças graves. Minha irmã foi uma ativista na causa. Ela lutava não só por ela, ela lutou por todos os pacientes portadores de doenças raras. Ela representava esses pacientes no Brasil. Em fevereiro de 2017, Margarete protocolou junto ao Ministério Público Federal uma denúncia relatando o não cumprimento por parte do Ministério da Saúde. Em todo o país, são aproximadamente 400 pessoas na mesma situação. 14 já morreram. Existe um entrave entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. A Anvisa não aprovou a empresa Tutofarma para importação do medicamento. A Alexson, fabricante do medicamento, enviou um documento declarando que essa Tutofarma não representa a Alexson em nenhum lugar do mundo. Então, jamais essa empresa vai conseguir fornecer esse medicamento se ela não é cadastrada e não representa o fabricante. Hoje, a família está incompleta. Querida por todos, Margarete deixou um pedido especial aos irmãos. Imensurável a generosidade da minha irmã. E essa generosidade foi tanta que ela, em vida, ela doou o corpo dela para a Faculdade de Medicina da UFMG para continuar servindo para o bem, para que isso continuasse servindo para estudos. E ela sempre foi muito guerreira. Ela não temia enfrentar as autoridades. Ela não temia lutar. O que ela dizia, que ela não temia a morte. Ela temia morrer sem lutar. Enquanto isso, Minas Gerais, para justificar a minha indignação, o jornal Estado de Minas, o portal AI, sobretudo, traz matéria de hoje. Você pode visitar www.ai.com.br, que o senhor José Alves Viana, corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pediu para converter 270 dias não tirados de férias. Para este ano, foram autorizados R$ 60,8 mil, o máximo que a lei permite. Para as autoridades, não falta remédio. Para as autoridades, não falta dinheiro. Para as autoridades, não falta investimento em saúde. Falta é para nós, que estamos elegendo esses caras e colocando lá. É isso que nós temos que entender. Michele Fontes...